Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta O pai está me apertando O pai está gravando você falando isso Isso, isso, isso Isso, isso Vamos, vai Vamos, vamos correr Vamos correr do pai Vamos, vai Vamo correr Canta, canta Não, 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 não. O que você perde? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL